Música De teu pecado te queres livrar O sangue de Jesus dá um poder É teu querido maligno escapar Terás no seu sangue o poder O poder sim, força sem igual Só no sangue de Jesus O poder sim, vem ao pecador E aceita o amor de Jesus Não queres tu a vaidade afastar O sangue de Jesus dá um poder Queres as tuas paixões dominar Terás no seu sangue o poder O poder sim, força sem igual Só no sangue de Jesus O poder sim, vem ao pecador E aceita o amor de Jesus Teu coração queres purificar O sangue de Jesus dá um poder Todas as manchas te pode tirar Seu sangue tem este poder O poder sim, força sem igual Só no sangue de Jesus O poder sim, força sem igual O poder sim, força sem igual E aceita o amor de Jesus Queres entrar no serviço real O sangue de Jesus dá um poder Queres também, força sem igual Seu sangue tem este poder O poder sim, força sem igual Só no sangue de Jesus O poder sim, vem ao pecador E aceita o amor de Jesus